Ei galera, tudo bem com vocês, aqui na paz. Galera, vamos falar aqui sobre o que? Sobre rádios, programas de humor na rádio. Pô Patrick, você tá motilzinho, hein? Ainda ouve rádio? Tô fora, meu, a gente tá lá no mundo do videogame, do computador, da internet. Você tá ouvindo rádio ainda? Ah, ah, galera. Galera, vamos falar pelo menos no início. O início, rádio. Antigamente eu colocava um fone no celular e ele pegava a rádio. É, mas daí começa a dar problema no encaixe do fone. Você coloca toda vez lá no buraquinho e vai estragando e beleza, não funciona. Resumindo, pra quem tem internet 3G, vai lá, baixa o aplicativo da rádio que você quer escutar. E escuta no momento que você quiser no 3G ou no Wi-Fi da sua casa. Tá, programas de humor que tem. Programas de humor, de humor, de humor, de humor, de humor, de humor, de humor. Tem tiozinho e tiozão na rádio Dumont. Das 7 às 9 da manhã e das 7 às 8 da noite. Rádio Dumont, 104.3. Mas não vão falar a sintonização porque muita gente mora no interior, não tem a rádio. Então, focando no aplicativo. Baixa o aplicativo e se puder, escuta. Programa de humor. Tem de segunda a sexta esse programa. Programa A Hora do Ronco. É das 6 da manhã às 9 da manhã. Olha só, mais um programa da Bandeirante. Bande FM. Tá lá, Hora do Ronco. Tem o Pânico. Do meio-dia às 2 da tarde. Oh, 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 olha só. Qual é um programa que não tem muito humor, mas é sobre o mundo do rock. Então, 2 da tarde. Começa às 2 da tarde e vai até às 5 da tarde. Oh, 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 olha só. Beleza. O que mais tem de humor? Bom, de humor, já comentei sobre o pânico. Agora eu vou comentar um pouco em cima sobre cada um. Tiozinho e tiozão é dois caras que fazem muito humor e falam um monte de baboseira, contam piadas, falam sobre música, falam sobre notícias do dia. Hora do Ronco, mesma coisa. Só que a Hora do Ronco, normalmente eles recebem a ligação da pessoa. E daí eles brincam com a pessoa e beleza, ao vivo. Agora, tiozinho e tiozão não, recebem mensagens, texto, áudio e postam lá, durante o programa. Agora é o pânico. O pânico não tem nada disso. É um programa que recebe convidados e fala sobre assuntos do dia com certo humor. E beleza, o 2 da tarde não tem também ligações, simplesmente fala a notícia do mundo do rock. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. O que é que eu faço mais sobre esse assunto? Deixa o seu comentário e assiste no canal, dá uma forcinha aí. Beleza, canabra e até mais!